E antes de acabar também, eu queria falar pra você aí, tá ligado, fi? Miséria, fi, eu vou me endingar agora a parada aqui, mano. Compartilha o vídeo com seus amigos aí, velho, manda pra geral, tá ligado, fi? Porque quando o nosso canal bater os nossos mil inscritos, mano, que falta pouco, hein? Eu vou dar um rolezão no shopping, completamente trajado de mulher, gurizão. E eu vou até arrumar um negócio pra me fazer até maquiagem na parada, fi. Eu tô ligado, o bagulho vai ser de verdade mesmo, fi. Mas isso aí, mano, compartilha pros seus amigos tudinho aí, mano, Que quando bater os meus inscritos, a gente vai fazer esse vídeo. E é isso daí, molecada. Vamos lá, um beijinho, bom vídeo. Tietchan, o Lec ama vocês, tá bom, é nóis. Fala, molecada! Eu sou o Lec, estou aqui hoje nesse dia muito especial pra mim. E, molecada, é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui pra perguntar uma coisa, mano, que aconteceu e eu não tava nem ligado. O nosso canal fez um ano de vida, mano. Agora, dia 31 de agosto, cara. Se eu não me engano, é isso, cara. Eu acho que é isso aí. Mas é o seguinte, mano, eu tô aqui mais pra agradecer a todos vocês, tá ligado, mano? Que sempre tá comigo nesse tempo todo aí, tá ligado? Nesse canal que é um pouco bagunçado. O cara solta uns vídeos assim, tá ligado, fi? Demora pra soltar vídeo. O que nem tá acontecendo agora. Mas é isso aí, rapaziada. A gente voltamos aqui com uma paulada na sua orelha, né? Porque a gente tá ligado que aqui é paulada, né, gurizinha? Aqui é paulada na sua cara. Mas é o seguinte, meus trutãs, mano. Hoje eu tô aqui pra agradecer a todos vocês, tá ligado? Que tô dando esse apoio pro canal violento, cara. Na moral, mano, isso é muito louco, mano. Porque, tipo assim, cara, o nosso canalzinho, ele tá subindo demais. Não sei se você tá ligado dessa paulada aí. Tipo, mano, eu passei um tempo sem gravar, cara. E, tipo, começou a subir escrito, mano. Ô, pô, poda, mano. E o que eu achei mais massa nisso tudo, mano, é que... Tipo assim, mano, eu faço um negócio pra vocês. Vocês estão reconhecendo, parece. Se ligaram? Mas é o seguinte, rapaziada, mano. Eu só queria agradecer de coração mesmo, tá ligado? O apoio que vocês estão dando aí, dando like pra caraca, mano. Nos vídeos passados, cara, as metas que a gente tá dando, tá batendo, cara. Isso pra mim é foda, velho. Isso pra mim, nossa, pra mim já é uma conquista, molecão. Então eu só tenho que agradecer a vocês, tá ligado? Por tá me acompanhando. E é nóis. Um beijo no seu coração. Valeu, falou. E, molecada, é o seguinte, mano. Já vamos começar desse modelo aqui já gritando. Você que tá panguando assim, tá... Puta merda. O que que eu tô fazendo da minha vida vendo os vídeos desse cara? É o seguinte, molecada, mano. Hoje eu vou contar pra vocês sobre uma coisa que tá acontecendo comigo. E eu acho que mais pra frente pode acontecer com você que está aí. Ou pode ter acontecido, né? Vai que tem idosos no nosso canal. Vai saber. Mas é o seguinte, mano, cara. Eu tô ficando uma pessoa adulta, mano. E é o seguinte, molecada, mano. Eu tô acontecendo um certo tipo de coisa comigo que eu não tô entendendo. Eu tô começando, cara. Eu acho que eu tô virando um homem. Porque, tipo assim, velho. Antigamente, cara, eu ficava pensando, tipo... O que que eu vou gravar amanhã? Hoje em dia, tá ligado, mano? Eu fico pensando nas contas que eu tenho que pagar no mês que vem. E é o negócio de verdade, cara. Porque, tipo assim, pega pegando, mano. Porque você fala... Não, mano. Tem que ser um cara responsável, né, mano? A gente tem que ser homem na parada, filho. E outra coisa também, cara. Tipo assim, cara. Naquele rolezinho com seus camaradas. Você tá lá com seus trutas. Beleza. Todo mundo tomando aquele gorazinho. Mano, os tipos de conversa que tá saindo, meu parceiro. Mano, tipo assim, cara. Antigamente, a gente ficava falando sobre jogo de futebol. Ficava falando sobre outras paradas, velho. Sobre coisa... Coisa de molecão. De adolescente. Agora, a gente fica falando sobre política, velho. A gente fica falando até sobre igreja, às vezes. Tá ligado, mano? Aí a gente fica conversando, tipo, em comprar casa, mano. O que a gente vai ter, mano? Como que vai ser o nosso barraco, mano? É muita loucura pra minha cabeça, filho. E é sério, cara. Você tem uma puta responsabilidade de ter que trabalhar no outro dia. Putz. Você tem que saber, filho. Você tá ligado, filho. Você tem que trabalhar pra você ter as coisas, filho. E pra você ter as coisas, você tem que trabalhar. Olha aí. Mas é sério, mano. A gente começa a ficar pensando nessas coisas. E começa a fritar. Aí depois de um tempo, mano. A gente pensa comigo mesmo. Tipo, a gente pensa... Você pensa com você mesmo. Caralho. Acho que eu tô ficando velho. Mas então, rapaziada, mano. Muitas coisas estão acontecendo, cara. Tipo assim, cara. Até os mesmos tipinhos de roupa, tá ligado, mano? Vamos citar que... Antigamente eu gostava de andar, tipo, nos panão. Paz, adolescente e tal. E pra quem não sabe aí, mano. Eu tenho 20 anos de idade, mano. É sério, velho. Eu tenho 20. Tipo assim, mano. Eu gostava de ficar, tá... Ô, esse pano é muito louco. Vou ter que ir lá comprar. Hoje em dia, mano. Eu já tenho que pensar no dinheiro que eu vou suar pra comprar o pano. Pensar no tanto que eu vou ter que trabalhar de novo pra ter que... Tá ligado, filho? Pra pegar o dinheiro de novo pra comprar outros paninhos. Mas também tá certo. Você tá comprando uns negócios bacanas, filho. O negócio é pra você ficar bacana pro pessoal. Pras minas. Ou pros manos. Só que tipo assim, mano. Muita coisa vai pegando na sua cabeça, cara. Mano, até pra comprar tênis tá foda, mano. Porque tipo assim, velho. Quando era parente que comprava pra nós, já era diferente, entendeu? Porque a gente... A gente não viu o preço da parada e tava um pouco se fudendo, né? Pra quem suou pra comprar aquilo. Hoje em dia, cara. A gente chega lá, trabalha sua pra pegar o dinheiro. Aí chega lá na loja. E aí, gata? E esse boot aí? Ele está apenas R$499,99. R$499. Pode crer. Vou dar um rolê ali e já volto aí, tá? Tá sendo desse jeito, cara. A gente tá pensando cada centavo que a gente tá gastando. Por quê? Porque você tá pensando no seu futuro, cara. Você tá ligado que você vai querer ter sua casa. Você vai querer ter suas coisas. E aqueles R$499 vai doer bastante quando você tiver que pagar, viu, filho? E é o seguinte, mano. Também várias coisas que tá acontecendo, mano. Até tipo de rolê, cara. Tipo assim, antigamente ia nos rolê meio pá. Tipo, vamos citar um aqui. Rolê de quebrada. Eu não tô falando que eu não gosto, tá ligado? Que eu tô aqui deixando bem claro. Porque a gente dá uns rolêzão. Os rolêzão é uma massa, filho. Os rolêzão é louco, filho. Chegar lá, vai ver os caras. E aí, é louco da cabeça. E aí, filho? Tá de boa? Toca aqui, toca aqui. Ô, pode crer, pô. Toca aí. Pode crer, pode crer. Sai quente, sai quente, sai quente. Ô, demorou. Vou vazar. Valeu, valeu. Tá ligado? A gente sai lá pra ver os caras, os trutoshes nossos. Tá ligado? Os moleque tão sempre aí junto com nós, fechadão. Mas aí, tipo assim, mano. Você começa a pensar. Putz, um homem igual a mim, neste lugar. Tá ligado? Você começa a ficar fritando nessas coisas aí, mano. É um pouco sem nexo, tá ligado? Mas é verdade, mano. É verdade, cara. Você vai ser... Um dia você vai sentir isso, cara. E se você não sentir isso, cara. Isso vai ser muito bom. Porque viraduto é uma bosta, velho. Então sente essa paulada. Abre aqui pra mim, aqui, por favor. Ô, meu irmão. Pode continuar aí, PJ. Pode continuar. Pode crer, molecada. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer pra vocês, mano? Depois que você fica velho, fi, tá ligado? A única coisa que vai te sobrar, vai te restar na sua vida, é o dinheiro... Vai deixar eu gravar o filho da puta. Tá gravando de boté agora. Aí, molecada. Vou mostrar pra vocês como que o cara corta o cabelo. Não, não. Pera aí, fi. Mostra aqui pro pessoal, aqui. Mostra aí como que corta o cabelo, fi. Não, pera aí, mano. Eu tenho que resolver um negócio ali pra mim. Vai, vai, vai. Mostra aí. Olha. Pera aí. Olha. Chega que eu tinha empertindo a câmera. Ah, joguei. Olha o cabelo dos malandros, fi. Tô te falando pra você, mano. O meu tá daquele modelo. Mas é porque eu gosto assim, fechou? E olha o cabelo desse guri. Vem aqui, mostra pro pessoal. Olha essa delícia. Uou. De cabelo, velho. Aí, JR. Patrocina a nós. Tá ligado. Ô, mané. Sua mina tava te ligando aqui, criando pensão. Ei, o quê? Sua mina tava te ligando, pedindo pensão. Não é, criando pensão, eu vou ir. Não teve tempo não, fi. Mas então, rapaziada, mano. São essas coisas que acontecem, tá ligado, mano? Ô, e tem muitas outras coisas que acontecem quando você vai ficando velho, tá ligado, mano? Mas é o seguinte, rapaziada, mano. Eu vim aqui mais pra comentar sobre o que tá acontecendo com a minha vida aí, mano. Se você estiver querendo saber mais o que tá pegando na parada aí, deixa o like. Demorou, mano? E é o seguinte, cara, mano. Eu vim aqui mais pra comentar isso com vocês, entendeu? E falar pra vocês, cara, que o nosso canal pegou um ano de vidinha. E é isso daí. Tamo juntão. Ô, rapaziada, também eu queria agradecer a todo mundo que tá dando like, tá ligado? Tá se inscrevendo no canal. Nosso canal tá subindo pra porra. Pelo menos a última vez que eu ouvi, mano, faltava 10 malandro ou malandra pra gente bater os 900 inscritos, tá ligado, mano? Pra mim isso aí, mano. Na moral, velho. Pra mim isso aí é uma paulada no meio da orelha, tá ligado, fi? Mas é isso, rapaziada. Só vim aqui pra comentar isso com vocês que tá pegando na nossa vidinha aí. Mas é nóis. Eu amo vocês. Valeu, falou. E é isso aí, rapaziada. Tamo juntão. Fui.